Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, altos signatários civis, militares, religiosos, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, excelentíssimos convidados. Proponho-vos a todos uma viagem no tempo. Proponho-vos que recuemos até 1822. Proponho-vos que tentemos relembrar que país era este em 1822, que ambiente se vivia no dia 23 de setembro de 1822, em que as Cortes, reunidas não aqui, mas no Palácio das Necessidades, se jurava à primeira Constituição portuguesa que hoje aqui se celebra. E já agora, proponho-vos que analisemos se há paralelos entre Portugal de 1822 e Portugal de 2022. Será que podemos aprender com a história? Em 1822, Portugal tinha se liberado poucos anos antes de jugos externos, o exército invasor de Napoleão e o exército regente de Beresford. Em 2022, passaram poucos anos desde que Portugal se liberou, com alívio, da tutela externa da Troika que o PS trouxe para Portugal. Em 1822, Portugal estava mergulhado numa profunda crise económica e social, e com a economia em colapso, de tal forma que muitos questionavam na altura a continuidade da nossa independência nacional. Em 2022, Portugal voltou a ter a economia estagnada, por via de um PS hegemónico que não faz ideia de como pôr o país a crescer. Em 1822, o povo, os comerciantes industriais, reclamavam da asfixia provocada pelo excesso de tributos. Em 2022, Portugal volta a sofrer da mesma asfixia, bate todos os anos recordes de carga fiscal e apresenta, o que é ainda mais grave, uma das mais altas taxas de esforço fiscal da Europa. Em 1822, Portugal dependia da riqueza que vinha de fora, dos territórios ultramarinos, em especial do Brasil. Em 2022, Portugal depende ainda da riqueza que vem de fora, não é gerada por si, mas por outros povos europeus que financiam os fundos estruturais. É triste constatar a crueza destes paralelos, como se Portugal andasse à procura de um rumo de desenvolvimento há 200 anos. São demasiadas evidências de que não aprendemos com a história. Esta situação, nos anos 20 do século 19, era motivo de profunda insatisfação e de desespero generalizado. Era inevitável que algo teria de quebrar ou mudar se Portugal quisesse continuar independente. E foi um punhado de liberais convictos, liderados por Manuel Fernandes Tomás, que aqui está ilustrado na luneta de Veloço Salgado, que a partir da invicta cidade do Porto, iniciou a Revolução Liberal de 1820, uma revolução que não mereceu sessão solene neste Parlamento. Não se pode sobreestimar a coragem destes homens do Sinédrio, porque poucos anos antes, exatamente por soporem ao absolutismo vigente, tinham sido executados o general Gomes Freire de Andrade e mais uma dúzia de mártires da pátria. Os liberais de 1820 sabiam que corriam risco de vida por quererem recuperar a independência nacional e fazer acordo de voltar do Brasil. Mas, sobretudo, a Revolução Liberal foi um grito contra a tirania das elites aristocráticas, económicas, religiosas e o poder divino e absoluto do Rei. A Constituição que a Revolução prometeu elaborar e que hoje aqui celebramos seria a formalização do princípio liberal de que o poder pertence às pessoas, à nação e não ao Rei, nem ao Divino, nem ao Estado. A superior importância da Constituição de 1822 é esta. Pela primeira vez na história de Portugal ficava escrito o mais sagrado dos princípios liberais. O poder pertence às pessoas. E, por isso mesmo, o texto começa pelos direitos e deveres individuais dos cidadãos. No artigo 1º, que afirma que aquela Constituição tem como objetivo manter a liberdade, a segurança e a propriedade a todos os portugueses. Isto traz nos ecos de John Locke, um dos pais do liberalismo, que aqui também aproveito para evocar. No artigo 2º, que merece ser citado, a liberdade consiste em não serem obrigados a fazer o que a lei não manda, nem a deixar de fazer o que ela não proíbe. Para um liberal que desconfia de quem manda e não gosta de quem proíbe, esta é uma formulação particularmente bela e ainda com mais significado. Nos artigos 56, estabelece o direito à propriedade e a dela de expor livremente. No 7º, protege a liberdade de expressão e também a responsabilidade pelo uso que dela se faz. E, ao longo do seu texto, consagra para primeira vez um conjunto de princípios liberais como a separação de poderes, o direito de representação política, ainda que bastante limitado, e o princípio da descentralização, uma defesa do municipalismo descrito como o governo económico e municipal compete às câmaras. Era bom revisitar este artigo 218 da Constituição da altura. A Constituição de 1822 só vigorou inicialmente por 9 meses, mas mudou Portugal para sempre. A sua aprovação abalou irreversivelmente o poder real e a estrutura do antigo regime, só que não mudou o aparelho de Estado. E, tal como hoje, a verdadeira e duradoura transformação de Portugal depende da modernização e despartidarização da máquina do Estado. Essa transformação, admito, é capaz de demorar mais do que os 9 meses e mais até que os 3 anos que a iniciativa liberal leva neste Parlamento. Aqueles que acham que são donos do 25 de abril podem achar estranho que eu vá dizer aqui agora com alegria que os liberais não são donos nem da Revolução Liberal de 1820 nem da Constituição de 1822 que dela resultou. Os princípios e o seu espírito são herança de todos os democratas. No entanto, e com a mesma alegria, digo que a iniciativa liberal é, sim, herdeira orgulhosa e corajosa do espírito de progresso, de liberdade, de inconformismo contra a hegemonia e a estagnação. Hoje e sempre, parabéns de todos, porque não podemos esperar mais 200 anos, nem 200 meses, nem 200 semanas, para poder voltar a dizer que Portugal mudou, deu um salto em frente, progrediu e se transformou num país mais liberal, mais uma vez, hoje e sempre, parabéns de todos. Obrigado.